Ok. Para trazer o Pedro, que esteve aqui antes de mim, muito obrigado, antes de mais bom dia, muito obrigado por estarem cá. É efetivamente muito difícil levantarmos ao sábado para falarmos, ou para estarmos aqui presentes. Eu já passo o salário dos patrocinadores, como sou obrigado, mas deixo-me já um disclaimer em relação à apresentação. A ideia da apresentação é que nós falámos tudo aquilo que não passa pelo desenvolvimento de software puro, ou seja, na minha empresa nós utilizamos o TFS para muito mais do que apenas versionamento de código. E pela minha experiência, inclusive aqui na Microsoft, quando é um dos produtos que eu acompanhar, a maior parte das clientes em Portugal estão utilizadas para gestor de código e para tarefas relacionadas com o desenvolvimento público. O problema que eu vejo nessa questão é que nós perdemos muito com isso. Porquê? Porque todas aquelas tarefas que ninguém gosta de fazer, que nos dão muito trabalho fazer, acabam por ser feitas manualmente. Este é o disclaimer. Aqui o que eu vos vou mostrar é como é que nós conseguimos agilizar o processo, significativamente dizer que nós temos dentro do TFS para nos aligerar o processo todo, que não é o desenvolvimento de software. Mas não deixa de ser desenvolvimento de software também, porque muitas das coisas que nós temos ali nós temos que as fazer, ok? Portanto, isto é assim o misto. Há aqui outra regra muito importante que é que vocês estão à vontade de me perguntarem o que fizeram. O máximo que pode acontecer é eu não saber, mas acredito. Dependendo das pessoas que aqui estão lá, de certeza há alguém que segurar. Dito isto, vamos aos slides do patrocinador e depois vamos efetivamente começar a apresentação. Portanto, como patrocinadores, o patrocinador Google, temos a Microsoft, que se não estão aí recebe o espaço para nós fazermos as apresentações fantásticas ao sábado. Como patrocinadores Silver, temos a Telerik, o Luis Abreu e a Syncfusion, só para vos dar uma ideia, fabricantes de controles, fantásticos. Um melhor que os outros em controles, mas vocês podem fazer uma avaliação para o Luís Abreu, que efetivamente talvez seja a pessoa que mais livros escreve sobre tecnologia portuguesa. Ele vive, para quem não conhece, ele vive numa reina, portanto está mais confinado que nós em termos geográficos e ocupou o seu tempo todo livre para escrever. Eu conheço-o relativamente bem, por isso é que estou a dizer isto. Acho os livros fantásticos, ok? Há muito conteúdo que, de certeza, noutras línguas até muitas vezes não aparecem. E, finalmente, o patrocinador Bruno, que é quem faz os cerveis, ou seja, quem basicamente dispossível depois fazer a avaliação de tudo aquilo que nós fazemos. Os próximos eventos, já agora, o de Fevereiro era este, portanto, agora já não veio a tempo, o máximo que vai acontecer em vir e em meio o evento. Temos também, em março, em Lisboa, temos o SQL Saturday, que eu há pouco estava a brincar com o Pedro, quando ele começou a falar, enfim, o evento é muito bom. Eu estava, propositadamente, a brincar com o Pedro, porque não sei se este ano ele é um dos oradores ou não. Não? Mas o ano passado foi, se não estou a erro. Ok. E por isso é que eu me estava a rir ali, para quem ia ouvir. E depois temos, em abril, o evento também em Lisboa. Outra coisa que eu também estava a fazer com o Vagília, que não está cá, era brincar com o facto de não houver em Coimbra e no Porto, porque, obviamente, essas comunidades devem ser importantes e elas existem, e por isso é que eu estava a referir. Isso agora, o patrocinador já sabe. Já sabe, efetivamente, isso. Ok. Então, talvez um pouco sobre mim. Eu, neste momento, tenho dois chapéus. Um chamado Reddog, que é uma empresa de desenvolvimento de software pura, e um chamado Main Hub, que é um espaço de inovação criado recentemente e incubação para empresas pequenas, para startups que queiram ter um espaço a me desenvolver. Se me procurarem no Facebook ou no Twitter, vão me encontrar. Se não me encontraram, no site da comunidade, eu estou lá e tenho lá essa informação toda. E portanto, eu vou para não a colocar aqui. A agenda, fundamentalmente, tem a ver com risco, com questões. Ou seja, quais são as minhas questões e porquê é que eu utilizei o TFS? Porquê é que o TFS é uma ferramenta importante dentro da minha organização? E porquê é que ele foi instalado? E depois, como é que nós utilizamos o TFS para resolver, efetivamente, esses problemas? Ou seja, no fundo, é vermos aqui algumas coisas. Quais são os problemas que eu identifiquei? Quais são os problemas que eu vejo acontecerem no dia-a-dia? E como é que eu rejei uma forma de os corrigir e implementando a solução do TFS? Ok. E começando pelas questões. Temos, efetivamente, uma das minhas questões principais. Como é que eu sou o mais conectado com o cliente possível? O que é que acontece hoje em dia? Só para percebermos esta questão. Bem, normalmente o que acontece é que eu estou a desenvolver um projeto no cliente. O cliente até pode estar ali ao meu lado. E temos ali quatro programadores alegres e felizes com os requisitos que ele nos deu. Programamos a solução. E às sextas-feira o cliente vem aqui connosco. Olha, desculpa lá. Quando eu estou no projeto? E o gestor do projeto, o que é que tenho que fazer? Bem, tenho que dizer onde é que eu estou. E como é que eu faço isso? Tipicamente o que fazemos numa organização que não tem nada, temos tipos de nivela. Mas olha lá. Qual é o arquiteto que tu estás? E que tem a fé que estás? Nesta. Fiz. Estamos a fazer esta. E quase a gente já fiz esta. Esta, esta, esta. Fiz. Isto é... Não tem nada. Fazemos um relatório na sexta-feira. Ficamos a tentar. Não mandamos o relatório alegre e feliz para o cliente. E o cliente na segunda-feira vai ver. Entretanto, na segunda-feira já começamos a desenvolver. Entretanto, provavelmente, os nivelappers de onde disseram exatamente o que é que estavam a fazer. Ah, dizeram-nos a ligar alguma coisa pelo mail. Às vezes até foi por mail. Às vezes até é na segunda-feira. E aquilo tudo que nós produzimos para o cliente invariavelmente está errado. Mais. Para os dois projetos mal intencionados, até eles permitem fazer uma coisa muito engraçada. Eu digo, ah, eu devia estar aqui na tarefa 25. Não estou. Ah, mas não quer dizer só cliente. Vou dizer que estou só para enganar aqui a história. Vou manter isto aqui um bocadinho mais controlado. Parece que estou dentro do plano. Isto tudo é aquilo que normalmente acontece quando nós estamos a trabalhar perante um cliente. O cliente, como não tem visibilidade no projeto, o que é que vai fazer? Acredita. E acredita até quando? Até quando corre mal. E quando é que corre mal? Na primeira release. Oh, tu mas tu disseste que tinhas isto pronto no dia 25 e não tens. Ah, pá, não. Afinal, aconteceu aqui um problema. Estamos com o que é que sabeste do problema. Ah, só sou boas. Hoje. Estamos curiosamente, o problema aconteceu no último dia. Invariavelmente não. Aconteceu a alguns lá para trás. Tu o que não fizeste antes? Se não tivesse dito antes, não tivesse dito antes. Não tivesse dito antes, não tivesse deslizado aqui o processo de testes. Até podia ter ajudado de outra forma e tínhamos que conseguir pôr isto. Pois, realmente. E a partir daí perdemos o cliente. O cliente não acredita em nós e começa constantemente a querer mais dados. E isto torna-se uma coisa impossível. Porque quanto mais dados ele nos pede, pior nós temos. Porque mais dados temos que produzir. E quanto mais dados temos que produzir, mais nos atrasamos a nós e mais trabalho temos. Portanto, a primeira questão que eu quero ver efetivamente respondida é esta. É como é que eu interajo com o cliente. Ou seja, que raio de informação eu consigo produzir para que o cliente possa, de uma forma automática, consultar o estado do projeto, de uma forma transparente, sem que eu tenha de trabalhar. Obviamente sim que eu tenho de trabalhar muito. Vá. Eu não vou vender tudo assim. Portanto, a primeira coisa, como é que nós nos conectamos com o cliente. Ok? A segunda coisa, é outro problema que acontece muito. E nós estávamos a abordar aqui no intervalo, efetivamente, esse problema que é. Eu produzo código. A minha aplicação faz coisas. No final da aplicação ela funciona. Mas que peça faz o quê? E que código eu fiz para fazer o quê? E quando eu tenho um banco, quem é que o fez? E qual é a versão que eu tenho neste cliente? Como é que eu consigo gerir toda a questão do desenvolvimento do software dentro de um tempo que não é hoje. É um ano, é dois anos, é cinco anos. Se estivermos sorte que o cliente não mudar nada, durante cinco anos temos ali o nosso produto e que ele torna-se completamente gerido. Este para mim é outro dos problemas que eu tenho e que eu quero saber. É fazer targeting de código versus funcionalidades. Eu quero saber que este código aqui está a servir para isto. E eu quero saber porquê. Não quero saber por saber. Porque isso é bem relevante. Eu quero saber, efetivamente, porquê. Porque no dia que acontece um banco num sítio e eu tenho que o corrigir, eu quero saber em que situações é que isso tem impacto. Ou seja, em que raio de funcionalidades a minha aplicação é que aquela alteração, aquele waiting, está efetivamente a ter impacto. Mas mais, quero outras coisas também para obter informação. O que é que eu quero mais? Eu quero saber que um determinado developer fez aquele código. Quero saber quem foi. É assim. Eu até gostava de me poder punir por isso. Mas na prática eu acredito que se ele for mau, há de ser punido por isso na mesma. Se ele for boa, há de ser recompensado. Agora, isto permite uma outra coisa, que é perceber o que é que está a acontecer com a minha equipa de desenvolvimento. Epá, mas é sempre o mesmo que produziu aquela funcionalidade que não funciona. Toda a gente está a pensar aqui em testes sanitários, mas há quem usa testes sanitários ou quem não usa. Toda a gente está a pensar em testes. Há quem faça ou não faça. Mas na realidade, na nossa vida, a importação vai acontecer antes. É isso que eu quero saber. O que é que está, o que é que não está. Outra das coisas que eu gostava de poder mudar é isto. É como é que eu me engano mesmo. E neste caso estou a falar de estimativas, em particular. Ora bem, então eu vou fazer um projeto com três pessoas. Cara, eu quando vou a um cliente fazer a minha proposta, sei quantas pessoas vou ter no projeto? Não. Sei que pessoas é que são? Não. E quando estou a fazer o desenho da aplicação, para perceber que funcionalidades é que vou ter ou não, o que é para fazer um custo, eu sei quem são as pessoas que vão fazer o projeto? Não. Quando é que eu sei quando é que vou fazer com quantas pessoas? Quando for fazer e houver que olhar para os recursos que estão disponíveis e disser, são estes. Então se optarem por uma solução como a minha, que é subcontratar, muitas vezes só sabem quem é o subcontratado e efetivamente quando ele vos diz que sim. Então vamos pôr aqui o problema que é. Então eu faço uma estimativa a dizer que demora dez dias para desenvolver uma coisa que não sei quem é o developer, que vai desenvolver, que não sei se são um ou são dois. Logo, como é que eu posso dizer que são dez dias? Se tu me queria dizer que se eu puser um júnior a desenvolver aquele projeto vou demorar os mesmos dez dias para pôr um sênior? Obviamente que não. Então como é que eu sei, como é que eu consigo dizer que uma determinada pessoa é excelente e que quando me diz que demora oito dias a fazer uma coisa é verdade e que outro que me diz que demora seis demora o outro, ou seja, tem um rácio de falha na avaliação que faz de seis para oito. E como é que eu percebo isto na altura para perceber verdadeiramente como é que ráio eu digo quem são as pessoas que fazem o projeto e se não cumprir a timing ou não? É isso que estamos a falar aqui. Ou seja, como é que eu sei se eles vão cumprir o deadline ou não? Como é que eu sei se as estimativas que fazem estão ou não estão corretas? E como é que eu sei? Por que rácio é que não estão corretas? Ora bem, numa empresa de desenvolvimento de software normal, das fraquinhas, vamos dizer assim, nós temos zero forma de saber isto. Não, temos uma. Aquele gajo, eu não gosto muito dele. Eu acho que ele falha muito. O estudo de projeto não gosta daquele tipo. Portanto, eu acho que aquele gajo falha sempre. Pronto, e é a decisão que nós tomamos sobre a forma que achamos que o projeto vai correr tendo em conta das pessoas que lá temos. Numa empresa a mail, o que é que fez? A mail implementou um Excel, onde guarda informação sobre o projeto e guarda quem é que fez o quê e as estimativas do projeto e isso permite apreender. É uma boa solução. É pelo menos uma. Ok? E eu digo que demora três horas a fazer. E depois até demora oito. Pronto, eu estou a dizer, se eu subestimar sempre, eu estou sempre bem subindo isto como uma pessoa que estimula a mídia. O que eu estou a dizer é que existe alguma solução que tu tens assim, passas a funcionalidade e tu tens ligado entre eles o leilão, e dizem assim, eu faço isto em 8 horas, eu faço que 6, e tu com isso consegues ter uma aposição mais justa a quem é que devemos alocar o trabalho ou não? E se as pessoas estão a alocar-se o trabalho ou não? Essa, uma excelente pergunta, Pedro, e não sei se toda a gente a ouviu, portanto eu vou repeti-la, é fazermos um leilão invertido na prática, acho que é assim que se chama, em que basicamente aquilo que temos em qualquer coisa coube. Olha aqui, eu tenho aqui uma linha de texto para escrever, quanto é que vocês acham que demora a escrever? Quem é que demora 10 minutos? E 5. Ok, temos aqui um 5, temos ali um 10, temos aqui 10 pessoas, 10, então isto tem que demorar mais ou menos 10. Correis-me, se eu estou enganado, e se perceber mais ou menos a pergunta. Ok. Eu não. Isto é uma boa conversa. Ok, então estamos a chegar onde eu quero. Estamos a chegar onde eu quero, que é, efetivamente, temos aqui um problema de estimativas. Mas, se nós não soubermos se as estimativas foram ou não foram bem feitas, e se as pessoas as cumpriram ou não cumpriram, depois também não conseguimos aferir se aquela pessoa da próxima vez que me disser 5 vai cumprir ou não. E é isso que eu quero saber, ou seja, para mim o meu importante é uma questão de eu poder olhar do ponto de vista temporal para a coisa e dizer assim, oi, atenção, este gajo que me diz invariavelmente 3, porque quer aparecer bem na fotografia, na realidade demora 8, tal como aquilo que os outros dizem, demoram, demoram. Ok. Porque o meu problema é esse. O meu problema é eu não ter informação suficiente. E se eu não utilizar um mecanismo qualquer, seja TFS ou não, eu não vou ter esse mecanismo. E é isso que eu estou a falar aqui no TFS. Agora vou cortar um bocadinho a apresentação e dizer-vos. Eu quero lá saber se é um TFS. Eu quero é uma solução qualquer, que me resolva estes problemas. Ok. É isso que estamos a falar. Se vocês no final saem daqui e dizem assim, é pá, aquilo não tem TFS, muitos botões, muitas cheiras, mas aquilo não me serve. Eu não estou cá para vos alertar para isso, estou-vos cá para alertar para os problemas que eu quero resolver. Ok. Tenham isto presente. Há mais coisas que eu efetivamente quero saber. Por exemplo, a questão do sorte de controle, como é óbvio. É obviamente um dos problemas que eu tenho é garantir que o código-fonte que eu tenho está de uma forma que eu consiga identificar quem fez o quê, poder voltar a versões anteriores, poder fazer correções, poder fazer promoções de código entre os diversos branches da minha solução até chegar à produção. Obviamente isto é uma coisa importante e obviamente eu também não consigo viver sem ela. Mas aqui há um conjunto de outros problemas que me acontecem muito e que eu utilizo o sorte de controle para resolver. Ok. O que é que são as perguntas? Bem, as perguntas estão ali. Mas o que é que acontece quando vocês têm um subcontratado que está em Inglaterra e vocês estão a desenvolver o projeto em Portugal? Ele está em Inglaterra. Receber feedback é uma chatice. Analisarmos as coisas que ele está a fazer é uma chatice. Amanhã ele deixa de trabalhar connosco porque é um contratado que é uma chatice. A propriedade intelectual desapareceu toda. Ele é que fez. O sorte de controle e a forma como eu tenho as coisas montadas e a forma como o TFS me permite fazer essa montagem dá ameaça capacidade, dá ameaça facilidade de poder identificar quem fez o quê, de poder identificar e fazer cumprir requisitos, checking policies. Ok. O que nós estamos a ver ali. Ok. E permite-me garantir que aquilo que eu tenho no meu sorte de controle é mais ou menos fiável. Eu digo mais ou menos fiável porque se não utilizarmos testes sanitários, não fizéssemos testes de carga, não fizéssemos testes de integração e essas coisas todas, é menos fiável. Mas pronto. E finalmente voltamos à questão que eu vou postar aqui resumida em todos eles que é que eu tenho equipas externas. Bem, equipas externas efetivamente têm um problema que é, ok, eu tenho um gajo na Inglaterra fantástico. Olha, e ele pergunta, onde é que estão os requisitos da aplicação? Eu mando-lhe um e-mail com documento de especificação? Fiz. Ah, não, põe-me no site na neta, então põe-me lá isto e está tudo atualizado. Ah, isso é o TFS. Ah, então peraí, então eu estou a desenvolver. Environment está mal escrita. Eu estou aqui a desenvolver alegre e feliz. Ah, mas estou a desenvolver com que código? Com que Visual Studio? Com que SQL? Com que o quê? Onde é que isso está tudo? Epá, dávamos jeito e temos um sítio centralizado onde essa informação também que estivesse. O TFS dá-me isso. Então e a documentação toda do projeto? Onde é que está? Aquela que ele produz e a que eu produzo para ele ver? Bem, já agora o TFS também deve ter um sítio para isso. Então, e a análise estática de código? A análise de código para garantir que o código está mais ou menos bom ou não? Bem, temos uma tool que nos permite fazer isso, mas também temos uma forma fantástica dentro do check-in e check-out, ou seja, a questão de questionamento de código, para nos garantir isto. Ou seja, as perguntas todas que eu tenho e aquilo que eu vos vou mostrar agora, como é que eu as resolvo, ok? Eu vou tentar fazer aqui um processo e agora vou ser totalmente honesto para vocês. Eu queria ter o processo pronto. Eu tinha 20 de semana toda e com isso não tive tanto tempo que eu gostava. E quero-vos mostrar como é que isto funciona. Estamos perfeitamente aberto a perguntas. Em qualquer altura perguntem o que querem saber. Portanto, a ideia é vermos agora a funcionar o TFS e eu vou passar algum tempo para vos mostrar o que é que existe e o que é que não existe. Vamos fechar esta apresentação. Vamos rezar aos deuses das máquinas virtuais. Vamos refusar outra vez as máquinas virtuais. Ok. Já está. Já está. Já está. Já está. O que é que eu estou a fazer o TFS? Qual é o meu caso? Ok. Meia casa. Dois minutos de versão passada e reduzida. Um SQL, com uma quantidade de bases lá já dentro. Um conjunto de serviços, que basicamente é o que o Visual Studio consome e as aplicações web consome. Duas aplicações web principais. Uma aplicação web para consumo interno. Uma aplicação web que eu acho que é para consumo externo. Ok? Vou-vos mostrar só cada um destes espaços para vocês terem uma ideia. Então, temos aqui um browser fantástico. E basicamente vamos começar aqui pelo princípio. Portal de consumo que eu acho que é de consumo para toda a gente. SharePoint 2013. Cada vez que criamos um projeto, criamos um portal destes. O que é que este portal me mostra? Bem, basicamente mostra-me toda a informação do que é que está a acontecer no projeto. Eu preciso de Visual Studio para consultar esta resposta em nada. Não preciso. Portanto, o meu cliente vê isto. Aquilo que eu dou ao meu cliente é isto. É esta visualização. Portanto, na minha organização, quando eu não quero que o cliente não veja o que é que está, ou retiro permissões, e o SharePoint faz isso out of the box, ou retiro-me isto cá, porque não me interessa mesmo o que aquilo ali esteja. Portanto, esta é a minha conversa com o cliente. Eu não tenho mais nada que não seja este portal para falar com o cliente. E o telefone, e o e-mail, e essas coisas. Mas, sobretudo, o resto está aqui. À pergunta normal do cliente, como é que está o projeto, a minha resposta, invariavelmente, está ali. Ok? Vamos ver como é que está ali. Portanto, isto é aquilo que eu mostro ao cliente. Isto é aquilo que é o meu projeto interno. O TFS, quando eu o instalo, e quando eu crio um projeto, permite-me escolher uma metodologia. A metodologia tem a ver com a forma como eu trabalho. E aquela que este projeto tem é Scrum. Quem é que aqui trabalha com Scrum ou qualquer coisa parecida? Os mesmos, mais ou menos, do TFS? Não, o mesmo. Ok. Então, eu vou também passar um bocadinho aí. Mas isto que vocês estão a ver aqui, basicamente, é onde a minha equipa interna trabalha. Portanto, eu tenho um projeto, para além de programar, eu tenho um projeto, tenho coisas para fazer, e tenho uma aplicação, onde toda a informação está. Informação essa, que me permite visualizar o que é que há para fazer, o que é que foi feito, quem é que fez, falar com os meus membros de equipa, caso eles estejam remotos, fazer pedidos a cliente, a utilizadores, ou a próprios colegas. Está tudo aqui. Então, recapitulando, eu tenho uma aplicação, que é o SharePoint 2013, que eu mostro ao cliente, a quem dou privilégios para ver, onde eu coloco tudo aquilo que ele precisa, e tenho uma aplicação interna, onde eu controlo tudo aquilo que a minha equipa faz, e a própria equipa é controlada, e controla-se a ela própria. Neste caso, aqui está a metodologia, o que nós estamos a utilizar é Scrum. Para quem não conhece Scrum, isto é muito simples. É deixarmos mentir ao cliente. E como é que nós conseguimos não mentir ao cliente? Entregamos rapidamente, ou entregas ou não entregas. Portanto, se ao final de um sprint, que é um período definido de desenvolvimento, tu não entregas aquilo que estás a prometer, o cliente de Scrum logo, porquê que eu digo que é deixar mentir ao cliente? Porque num ambiente normal de desenvolvimento, com projetos tradicionais, nós só entregamos aqui, portanto, ele vai descobrir que nós mentimos, mas é muito tempo depois. Scrum é muito pequenino, portanto, nós deixamos de mentir. Passa a ser ali. Ele está entregue ou não? Está instalado ou não? Está a funcionar ou não? Está ou não? Não há hipótese. Então, para mim, Scrum dá transparência. Uma pequena coisa. Que seja o cliente, externo ou interno. Isto é, eu trabalho que tenho uma equipe de controle de verdade, eu neste momento, portanto, é que eu usar isto, lá dentro, vou considerar ele como um cliente interno. E eu quero, ele aqui mexa, isto é, que eu uso os back-or-gaita, e não uso o portal. Portanto, faz sentido, não é? Ou ele deve usar só o jackpot, este tempo interno é que vai fazer o sprint, vai-me avaliar os sprintes, só quando eu quero dizer, onde é que vou fazer ela chegar ao sprint externo? Portanto, há aqui uma sequência, mas a segunda entidade, a pergunta é... Eu não tenho que olhar para o sprint externo, neste caso, eu sou o lado que sou o foco para inserir aquela minha equipa interna. E é dependente dessa equipa, aquilo ir para a produção ou não? Depois de ter feito o meu trabalho, os vários, eu vou fazer vários tipos, e o meu reenito. Certo. A partir daí, eu não quero saber quando é que vão instalar, e quando é que quem é que já... E o meu trabalho está feito, para aquela equipa, para aquela minha... Para o meu cliente interno. Não, para eu entender, o teu cliente é o teu cliente interno. Ok. E neste caso, ele deverá usar esta parte como é que vai ganhar, mas para todos os... A minha... Se tiver o portal, para colocar lá para fora, não é a vida para ele. Só para escolher se misturar toda a gente, só para escolher se misturar todos. Para mim, o cliente é aquele para quem eu trabalho, e de quem depende, go ou não go, independentemente de quem seja. E se essa pessoa deve ou não ter acesso, ou faz sentido queira, mais isto, ao inner do meu projeto. 99% das vezes, o gasto diz go ou não go, que faz o backlog, não quer saber. Se eu tenho 45 tarefas abertas naquela micro, hoje, e amanhã as fechei, se os testes falharam hoje, e amanhã passaram, isto são coisas que ele não quer saber. Portanto, tipicamente, ele não lhe dou acesso a este, apenas porque lhe estou a responder complexidade. Estou a fazer um capçolamento na prática. Porém, eu uso o TFS, e hoje em dia, S&P, e hoje em dia, o TFS, e 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 a resposta, e para tornar isto claro, o cliente tem a interação aqui, mas na realidade, está a interagir com a mesma plataforma que o do outro lado. Eu só estou a esconder complexidade. Ok? E a minha lógica é essa. Eu também não quero ser o mais simpático e honesto possível, está a ser gravado, os meus clientes vão ver, eu quero ser o mais honesto possível e transparente, mas não quero dar-lhe toda a informação que ele não necessita. Ok? Por isso, utilizo esta ferramenta, o portal, como forma de dar a informação que ele precisa, e que ele quer, e utilizo o outro lado como forma de eu gerir a equipa e não da equipa se gerir a ela. Ok? Porque do outro lado vai ver o seguinte, vai ver se está dando ou não está dando e que não querem saber só o seguinte. E o cliente vai dizer, mas já está a frente, eu não tenho que fazer a informação que está, eu não posso fazer coisa. Voltando então aqui à conversa. Portanto, então, temos o outro lado que é para clientes, onde eu posso criar, e já vamos ver essa parte, posso criar tarefas e coisas para fazer. Deste lado, eu tenho a minha equipa e aqui eu tenho um conjunto de informação que eu não quero dar ao cliente. Obviamente, reparem no que é que está a acontecer aqui. Eu falei-vos de sprint, sprint, vou dizer de 15 dias, mas não são 15 dias, é o que nós quisermos para ser uma unidade de deployment que seja satisfatória. eu, neste momento, arranquei com um sprint, que é o sprint 1, é o sprint inicial da minha aplicação, que começa a dia 22, termina a dia 28. Tenho aqui um gráfico, neste caso está vazio, mas que me mostra o que é que está a acontecer dentro do projeto. Eu tenho uma visibilidade sobre o que é que está a acontecer aqui. A pergunta é, vocês já não viram, mas quantas tarefas acham que eu tenho que fazer para compilar estes dados todos? Nenhuma. alguém, o developer, está a dizer que fez a tarefa, alguém está a criar as tarefas, mas depois o resultado é feito automaticamente. Eu não preciso de colecionar resultados. Ok? Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu queria um Product Backlog Item. Ok, o Product Backlog Item, em Scrum, é qualquer coisa que o cliente acha que quer desenvolver. Fiz. Eu quero fazer a ecrã das pipocas. Ok? Chego aqui, digo que isto é o ecrã das pipocas. Reparem o que é que acontece aqui, tudo out of the box. Eu digo a quem é que está a designar, neste caso, não sei se faz muito sentido, portanto vou deixar. Digo o esforço que isto deve ter. Epá, eu ainda não sei, só estou agora a escrever mais tarde, é que vou definir esforço. Espera aí, deixe-me deixar que está por aqui. Epá, mas o cliente diz-me o Business Value disso, já me consegue dizer. Epá, isto é muito importante, Pedro. Isto é mesmo, mesmo muito importante. Ok? Prioridade. Desculpem, importante. Eu vou dizer que isto é isto. Ok? E assim, escrevo aqui uma descrição fantástica. Onde é que normalmente nós fazemos isto? É um Word, não é? Fiz. Então fazemos aqui, fazemos um Word. O que acontece com o Word a seguir? Fica num documento, com os requisitos todos, e cada vez que queremos atualizar, atualizamos. O que acontece com os developers todos e com toda a gente que interage no projeto, cada vez que nós utilizamos o Word? Ninguém sabe o que mudou para começar? Como é que vai me ler? Mais, e quando há alterações de versão, o que é que acontece com essa alteração? O que é que fiz? Que alteração é que foi? Não sei. Epá, mas espera aí, deixa eu ver se isto me resolve o problema. Save and Close. Fiquei com o Backlog Item a minha primeira das pipocas. Ainda estou na mesma aplicação. Continuo aqui. E agora, chego aqui e digo assim, epá, fantástico, mas esqueci-me aqui agora de detalhar isto mais, porque isto foi o que eu apanhei do cliente e estou aqui a escrever mais umas coisas. E faço outra vez, save. E agora alguém me pergunta, epá, Pedro, mas espera aí, o que é que tu escreveste inicialmente? E quem é que escreveu? E quando é que foi escrito? E quem é que alterou o quê? Estão a ver isso em Word, não estão? Estão a ver isso em Word, não estão? Ah, deixa-me fazer o refresh. Não fez? Não foi eu que... Ok, agora sim. E agora fazer o refresh. Obrigado pela atenção. Está. Ah. Está com vontade. A visão que eu tenho daqui não é a mesma visão que vocês têm do vosso lado. Infelizmente, é um pouco mais pequeno. Ok. Estão a ver? As outras são todas ali. Ou seja, há a resposta, há a pergunta, quem é que alterou? Quando é que alterou? O que é que alterou? Está tudo aqui. Só para vos dar um caso real. Eu tenho um cliente que me pediu uma aplicação fantástica há três anos atrás. Que era uma aplicação de três formas e acabou uma aplicação de um ano e meio desenvolvimento. Ok? Um ano e meio desenvolvimento, depois a coisa acabou. E nunca mais tocámos naquela coisa. Nunca mais. Até que ele se resolveu que precisava de umas atualizações um ano depois. A pessoa que tinha feito aquilo comigo, até já tinha saído da minha empresa, tinha à Bélgica a trabalhar. Fiz. E agora é o quê? Fizemos o quê? Quais foram as alterações que o cliente sugere? Mais. O cliente até disse que queria uma coisa e a seguir, no meio do projeto, disse que queria outra. E onde é que isso tudo está? Está aqui. E o quê é que eu fiz para conseguir isso? Nada. Gravei. Ok? Portanto, começamos um processo, para mim, de uma forma muito simples e transparente. Eu crio um backlog. E atenção que eu estou a frustrar os backlogs, mas tudo o resto obedece a esta lógica. Eu crio um backlog. Eu consigo dizer quem o criou, quando é que foi criado, quais foram os dados, quem é que os alterou e tudo. Ok? Em Word não consigo. Depois, vamos imaginar aqui a seguir, que eu vou aqui alegre e feliz e chego aqui ao backlog. E descobre. Isto é um item de work item, um item de trabalho. Isto é o que o cliente me diz que gostaria de ter na aplicação. Na aplicação, na aplicação, já agora há aqui um dejeito, não. Isto, o TFS último mudou. Existe uma coisa chamada feature e uma coisa chamada product backlog item. As diferenças é muito básico. Uma feature é quando é suposto ela fazer spam a mais do que um sprint. Ou seja, se for uma coisa que é suposto a ocupar mais do que um sprint, nós não conseguimos encaixar no sprint, é uma feature. E depois é decomposto em product backlog items, que é decomposto em tarefas. Se for uma coisa do tipo product backlog item, é suposto caber dentro do sprint. É esta a definição que a Microsoft funda. Eu utilizo a mesma e para mim faz sentido. Ok? Mas imaginem então o seguinte. Eu agora tenho aqui um product backlog item. Alguém estimou isto, não é? Chegou aqui. E o Pedro Fantástico assinou isto a alguém. Fez uma reunião fantástica para decidir quem é que isto ficava. O Pedro disse que demorava oito horas a fazer isto. Eu vou pôr aqui oito. By the way, aquilo pode não significar horas. Aliás, normalmente não significam. Porquê? Alguém tem alguma ideia de porquê que isto não significa horas? Normalmente, se eu tenho apontos, tem uma referência de trabalho prático. Isto é a resposta ao problema que eu estava a colocar. Dependendo da pessoa que eu colocar aqui, este número vai ter que se traduzir em horas. Ou seja, eu dizer que a minha equipa demora 10 effort points ali. Ok? Até há um póker que se joga em que cada pessoa tem umas cartas e vota. E diz quanta caixa, que encaixa em cada uma daquelas funções. Quantas horas? Quantos pontos? Depois os pontos são traduzidos em horas, tendo em conta o tipo de equipa que eu tiver naquele momento. Eu tenho gastos fantásticos. Sabem aquilo, até mais não. Já fizeram aquilo e estão a fazer manutenção. É pá, se calhar eles têm uma curva de aprendizagem mais lenta, mais rápida, perdão, e vão conseguir cumprir isto muito mais facilmente. Então o valor do effort point é menor. Eu comecei o projeto, estou com este valor. Sim. Faço muito pela experiência. Eu conheço muito o sistema, já há muitos anos. Este cara há 15 minutos, eu não me incluí. Faço uma expectativa, mas sem querer, lembre-me, o coordenador vai usar aquilo. Mais de sempre, dá-se uma certa reflexão. A pessoa dizia, pá, isto são quatro horas. Percebe que se for uns, se calhar em uma hora da frente. Se for outro, mais do que, são mesmo as quatro horas. E estima-se um pouco por cima. Já estimei-me mais radicalmente, que é para ter sempre um aluno ou não. Agora vai ser mais... Mas aí tens um problema grave, que é o problema que estás assim injusto para toda a gente. Que era, para mim, um dos problemas que o Pedro estava a focar aqui, que é... Se eu estimo por cima, estou a dizer que os meus niveloopers caríssimos, passam metade do tempo desocupados. Se eu estimo por baixo, pobre do coitado, do ovo, da equipa, que nunca vai conseguir cumprir aquilo, vai constantemente levar-me nas orelhas, por uma coisa que ele não tem cumprido, porque é normal que ele não consiga fazer. Você consegue chegar em corte de dois? Claro. Você consegue chegar em corte de dois? Pode ser uma função para a minha equipa, que é este, 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 este... E depois consigo perceber este. É que o que tu tens aqui, para começar, o que tens aqui não são horas, são pontos. Quando compormos esta tarefa, esta, para o Backlogar, e também tarefas, para colocá-las dentro de um sprint, é que nós vamos efetivamente fazer essa definição de quanto tempo é que vamos demorar. E aqui, eu tenho uma abordagem que não é propriamente aquilo que se faz em Scrum. Portanto, quem utiliza Scrum, pode botar aqui nessa loga a seguir, e eu tenho de dizer que sim. Ok? Portanto, eu chego aqui e faço isto que aqui está. Agora, outro problema a seguir, que eu também quero resolver. É pá, o cliente disse-me um conjunto de funcionabilidades. Sentei-me com ele e com a equipa, é pá, e até achamos que vamos fazê-las todas por esta ordem. Que, by the way, é por um motivo, porque para mim o Scrum é bom, falei-lhes vamos estudar, não foi? É honesto, porquê? E isto em Portugal funciona muito bem, ao muito lado, dependendo de quem seja. O que nós vamos dizer ao cliente? Primeiro, projetos com sucesso. Quem é que aqui já teve projetos com sucesso, que tem determinado on time, on budget? E com a qualidade certa? On budget. Vá, vá. Eu ouvi assim, mas vamos a fazer assim e tal. Então, é assim. 90% dos projetos, não são 90, são menos do que isso, mas 90% dos projetos, de alguma forma falham. Falham por quê? É pá, falham por nossa culpa, falham por culpa do cliente, falham por um conjunto imponderável. A verdade é que falham. E quando nós utilizamos metodologias tradicionais, o que é que acontece? Onde é que falham? Falham no fim. E o que é que é o fim? É as responsabilidades que tiverem o fim. Então, e quais são? Olha, são aquelas que segurarem. E são importantes ou não? Às vezes são, outras vezes não. Isto é a mais absoluta verdade. Scrum. Começamos por onde? Por aquelas que o cliente diz que são mais importantes. Começamos a pegar nessas e vamos desenvolvendo essas. Chegamos ao fim e falhamos. Vamos espalhar da mesma forma. Se o tempo for menor do que aquilo que é suposto, é pá, ok, fazemos fazer milagres, não vamos. Vamos falhar. Mas falhamos aonde? O que é menos importante? Aquilo que o cliente considera como coisas fixas, mas que não vai ter. Quem é que sabe o que é que é importante para ele? Sou eu? O cliente, o cliente, o cliente é importante. Não. Sim, é verdade. O cliente diz que tudo é importante. Mas de certeza que há coisas mais importantes que outras. Se ele não fizer a prioridade, ele não vai ter tudo na mesma. É só uma questão do que é que ele não vai ter. Por isso é que eu digo. Isto é transparente. Nós vamos espalhar na mesma. Ou seja, no momento em que ele descontratou o outcome do projeto, pode ser sempre igual, independentemente do que escolhemos. Recha-se a ver o que estás no fazendo. Eu estou a ser muito pragmático com isto. Há, obviamente, aqui um conjunto de coisas que faz com que uma cumpra mais do que outra. E temos aqui um conjunto de condicionantes. Mas, na realidade, se tivéssemos duas equipes exatamente iguais, a probabilidade de isto acontecer é não. É não. Se a pergunta das tuas preocupações é fazer com que nós digam o que é que é importante e se estes a essa preocupação que é que tudo é importante, nós vamos mudar a questão aí um bocadinho importante. O que é que é viver para a semana? Ou daqui a um mês? O que é que nos vê daqui a dois meses? Ou seja, continua tudo a ser muito importante. Sim, é verdade. Mas, o que é importante para o próximo mês? O que é que é importante para o próximo semestre? E ele aí, torna-se mais fácil para ele incluir esse sapo. Eu tenho uma caixinha onde cabem 20 coisas. Estão lá aqui as primeiras minutos. A gente depois fala sobre as outras 20 coisas. E alguém é, mas fazia aquelas caixas. Estão ali, as três fielas. Mas, deixas o quê? Ok? O que acontece é que é um bocado de caixa. Então, olha, se tivermos um sítio onde a gente possa procurar, dá aqui um esforço. Vamos lá negociar aqui a troca da caixa. E aqui isto também te permite isto, que é muito importante. Isso acontece sempre. É que chegas a uma altura em que o cliente diz Ah, mas eu tenho aqui uma nova coisa, eu quero desenvolver para este device, que aqui não é assim. Para este device. Pois, mas, olha, você contratou-nos para este período e nós estamos a desenvolver isto. Quer mesmo isto? Ah, isso é importantíssimo. Então, não há problema. Nós desenvolvemos. O que é que daqui pode passar à frente? Ah, pois, à frente. Mas é de continuar a ser transparente com toda a gente. É transparente para ele. É transparente para nós. E outro problema que eu tenho, não tem nada a ver com o TFS, e que normalmente acontece muito na negociação com clientes, é qual? É o cliente perceber que quando há uma nova funcionalidade, está autopsicou, que ele tem que apagar. Não vos acontece isso? Assim, é claro para ele que esta é uma nova funcionalidade. Ele vai ter que apagar. Ele tem um conjunto de bancas. Tem uma coisa que quer pôr ali e tem que buscar alguma coisa. Se não te pagar, está a tirar. Se deixar que aquilo é importante, está-te a pôr aqui, mas está automaticamente a aumentar. Se depois efetivamente paga ou não, é uma questão comercial. Mas a visibilidade disso está lá. Ok? Portanto, eu chego aqui e faço isto. E tenho aqui, basicamente, o que é que está a acontecer. Tenho um Product Backlog. Entretanto, chamo-nos a atenção aqui para uma coisa chamada Board. E o que é que é o Board? Bem, não é mais nem menos que a lista de Backlog Items que estão cá, com as estimativas, e nem que está da questão, para que eu tenha uma visibilidade do que é que está a acontecer com aquilo que o meu cliente me está a dizer que quer desenvolver. E agora, o que é que eu fiz, assim, de tão transcendental, para ter isto? Zero. Ok? Então, vamos seguir. A seguir, o cliente ficou satisfeito, ele só quer mesmo isto, e nós vamos decompor isto em tarefas que sejam, efetivamente, coisas para fazer. Então, o que é que nós fazemos? Vamos aqui. Reparem que eu não estou a utilizar o Visual Studio, apesar do Visual Studio ter grande parte destas coisas, ok? Vou aqui e vou mostrar-vos uma coisa que eu também uso muito, que é o Storyboarding. Utilizam uma ferramenta para fazer Storyboarding. Qual é que, pronto, qual é que utilizam? Balsamic, eu utilizo a da Infrangística, Indigo. Exato. Então, e o PowerPoint? Alguém utiliza? Então, e o PowerPoint da forma como ele, por acaso, agora cresceu e que ninguém reparou? Eu, inclusive. Ok. Então, isso eu vos disse, é que o PowerPoint agora tem uma nova tab chamada Storyboarding, que me permite desenhar, ah lá, PowerPoint, com todas as shapes que eu quiser para quase todas as ferramentas de desenvolvimento. E quando não encontro, posso fazer download, existe uma quantidade delas fria e uma quantidade delas pagas, depende de onde vocês querem chegar. Do 2013 só. Do 2013. Passou-me ao lado e tudo o resto também, o motivo que passou ao lado dos outros foi este, pois aqui recebi isto. Ok. Então, eu tenho a capacidade de chegar aqui e dizer assim, olha, eu quero um novo slide, utilizando o layout, olha, pera, já defini o layout e tudo, mas isto também tem aí o conceito do master slide. É pá, não, mas tem aqui os conceitos de create layout, aqui eu dou nomes e depois reutilizo dentro do projeto. É fixe. Eu não vou, obviamente, passar em detalhes sobre estas coisas todas, mas posso-vos mostrar que aquilo que aqui está tem alguns. Eu utilizei o balsâmico em tempos, depois passei a utilizar o índigo e agora recomendo este. E não é nada por causa disto, é tão somente porque eu agora posso fazer uma coisa chamada Storyboard Links, que me abre uma query do Team Foundation Server e que me permite associar isto a um Work Item Qualquer. Ou seja, bem, eu já não tenho só documentos Word, eu tenho também PPTX com Storyboards que estão adicionados aos Work Items e que qualquer pessoa que consulte o TFS e que queira ver aquele Work Item consegue ver, independentemente de eles estarem em Portugal ou em um sítio qualquer. By the way, o que é que isto faz on the background? Uma das formas disto funcionar é, precisa de uma conta de OneDrive, SkyDrive, e faz o upload disto para lá e partilha o link do Work Item. Portanto, eu basicamente quando clico, eu mostro-vos. Eu vou associar a este feedback, é pá, que não é propriamente a coisa mais simpática. Ficou aqui, estão a ver? E quando clico, ele vai abrir, vai abrir o PowerPoint Online com o Storyboard e eu disse que é preciso ter um PowerPoint instalado com o visualizador. Ok. Eu não vou chamar a este setor de modos que estão em contato, não é? Não, acho que não. Por acaso, é uma fixa fantástica. Diz, desculpa. Diz, desculpa. Diz, desculpa. Diz, desculpa. Deixas de ter acesso. Eu calculo que existem outras formas de configurar isto para shares de rede. Nunca explicado. Não faz sentido que não seja, mas... Ok. Portanto... Então, eu estou aqui alegre e feliz a fazer um backlog, quero ter mais informação, vou buscar o Storyboard e coloco o cabo. A vantagem, novamente, é que isto está integrado. Eu não preciso ir a um folder, encontrar os Storyboards com um documento Word, abrir o documento Word, ver o que é que é, ver a que é... Está tudo aqui. Ver o projecto que é aquele... Estão a ver o número de ferramentas que eu não tenho com o outro ano do qual ainda não sei? Ok. Vamos continuar. Eu, a seguir, preciso de compor isto. Então, a seguir, vou fazer tarefas. Vou chegar aqui, vou criar um novo linked work item, do tipo de child a este, do tipo de tarefa e... Este é fantástico. Olhar para a base de dados... Tabelas... In memory... E passamos a ter um work item que está linkado com o anterior. Agora... No report, eu vou conseguir obter a informação que aquele backlog item deu origem a cinco tarefas. As cinco tarefas foram feitas pelo developer A, B e C. No termo X, Y e Z, a tarefa X, X e X. Ok. Mantendo exatamente a mesma lógica do history, mantendo a lógica de poder adicionar attachments, mantendo a lógica de ter um conjunto de campos para preencher de acordo com a metodologia. E mais, não temos satisfeitos com a metodologia, existe uma tolzinha que permite fazer download o template, e tal que terá-lo de começar a fazer o upload e acrescentar nos campos, ou o que se eu lhes me quiser. Ok? Então, eu vou jogar aqui, fantástico. Vou dizer que isto pertence a development. Vou dizer que isto está em todo. Vou assignar isto à estrela, porque posso. Vou dizer que o remaining work são 100 horas e que o backlog priority é 1. Vou escrever aqui, fantástico. Vou fazer save and close. Este é o original. Fiz save and close. E agora vou aqui ao sprint. Porque eu disse que aquilo fazia parte do sprint 1. Olha, já tenho ali 100 horas no todo assinado a alguém para fazer. Mais, se eu tiver feito aqui a capacity planning, ou seja, quantas destas pessoas têm quantas horas para desenvolver qualquer coisa no meio deste projeto? E vou dizer, por exemplo, que eu só tenho uma hora. E a Isabel tem 100. Ah, desculpem. 100 convém ser certas. Ok? Em development. E não tenho days off. O M Nunes tem 6. Porquê que eu estou a pôr 6 aqui? Quem é a começar a dizer? O que é que eu estou a pôr 6 aqui? Quem é a começar a dizer? Chama-se dias perfeitos de desenvolvimento. Se conseguíssemos entrar às 9 da manhã, porque estava a bom tempo, encontrarmos lugar à porta, escassionarmos o carro, entrarmos e termos lá a senhora com café e com comida para não nos sentarmos, e o computador ligar logo. Começarmos a programar e alguém nos telefonar, ninguém nos enviar e-mails, nenhum chefe nos chatear a cabeça, ou seja, nós formos a almoçar e despacharmos os fiches. E sairmos às 6, e exatamente às 6, sem problema nenhum, temos 8 horas de trabalho de desenvolvimento. Ora, quantos de vocês têm é isto? Nunca. Tens? Então, olha, és das poucas pessoas, porque a maior parte da malta não consegue isto. É verdade, não é? Então porquê que rai nós continuamos a pôr 8 horas no desenvolvimento para achar que aquilo é real? Não sei. Mas nós fazemos isto. Nós fazemos, quando fazemos os planos de projeto, epá, 8 horas. Não, não, são 8 horas. Epá, mas é mentira. Se nós trabalharmos até à noite, claro que vamos ter 8 horas de desenvolvimento, mas isso é mentira. Então porquê continuamos a fazer? Pronto. Fazemos isto, fazemos safe. Vamos aqui olhar para isto, desculpem-me para o borde. E temos uma visibilidade do que é que está a acontecer. Epá, mas vejam o que é que aconteceu aqui ao lado. Começaram a aparecer uns números esquisitos para dizer o que é que está a acontecer. Eu fiz o quê? Nada. Percebem o que eu quero dizer? É que até agora ainda não fiz nada a não ser fazer aquilo que normalmente já fazemos. Mas a informação que nos dão de volta, a nós, ao cliente, à própria equipa, está toda clarinha aqui. Aquele 100 foi quando eu disse que a tarefa custava 100. Há um capricho. 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 Sim. Já foi assinado a uma pessoa. Portanto, à partida, eu quero dizer quanto é que essa pessoa vai demorar. Porque senão, depois, não tenho formas de medir. Ok? Mas esse cheio, já deve ter que ir lá no tal... que é que a pessoa, e o exercito vai lá sem. Dado o tal e-for-doe. Sim. Baseado em mim, baseado em informação, tudo pode. Sim. 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 Bem, esse tens um problema. Tens um problema que é o problema que a Microsoft tem que produzir no alimento de software. Que é a equipa do Google. e vou a mentir e vou a outras, mais outra coisa. A equipa do Visual Studio tem mil developers. Cada um deles desenvolve funcionalidades. Certo? Funcionalidades essas que foram completamente separadas entre equipas e elas nem sequer conhecem. Imagina o caos que é juntar aquilo tudo num único release para entregar a alguém para fazer testes. O que acontece é que as equipas de testes estão partidas em blocos. Ou seja, na realidade... Sei que falaste em testes de integração, mas, na realidade, aquilo que acontece no Office, no Office, no Visual Studio e afins, é que tu tens equipas completamente isoladas, cada uma delas com o seu mecanismo de teste. Os outros testes todos, grande parte deles, são feitos de forma automática. Ok? Portanto, o que acontece é que testes de integração acontecem... Enver. Mas é um problema. Temos que tomar cuidado. Aliás, houve uma apresentação fantástica do Jean-Antonio Silva ao nos tempos sobre utilizar máquinas virtuais em Azure como plataforma de testes. Aqui, por acaso, aqui no Microsoft. Eu acho que o futuro é esse. Da Microsoft, nos Estados Unidos, quando lá ia, eles já tinham isto em colocar. Então, imagina... Vou mentir, mas é... Diariamente, as máquinas de testes eram levantadas, eram recriadas, eram instaladas todo o software, eram correntes os testes, eram selecionados os resultados, e tu desligavas a máquina a seguir. Ok? Todos os dias isto era um processo automático. Isto hoje, em dia, com o Virtual Machines e com o Azure, é fazível para quando nós quisermos. Portanto, quanto mais nós corrermos os testes em cima da plataforma, e mais rapidamente, mais resultados e mais fácil, nós temos para corrigir os erros. Isto leva-me só a mais uma coisa, depois vou voltar para aqui, que é... Quanto é que custa devolver um erro de software? Quanto é que custa? Quando nós o descobrimos na fase de análise, custa 1. Ou seja, o que o 1 significa. Quando nós descobrimos aí a fase de testes, custa 5. O RACI é 1 para 5. O que quer dizer? Que nós temos que testar o mais rapidamente possível para não nos testar isto que nos custa aqui. Em manutenção ainda é mais caro, ok? Não é possível. Sim, mas... No contexto... O que é que nós temos que vermos, porque nós temos que vermos os estabelos que estão nas outras áreas e os avançados de Sina Daniel. Então, depende da pessoa. Há de planeamentos, educações, o econômico que é... O que é que nós temos que fazer isso de frente à data. Muitas vezes o que acontece é que o que passa é que os parásitos médicos e eles têm o J8, os projetos de sede, e as pessoas de pesquisa. A tag não é bem igual, portanto, se vale a alguém que se porta aquela tag e deve-se alcanar. Há alguém que quer responder a isso? Para não ser eu? Podes repetir a pergunta, desculpa. Eu tenho uma aplicação que é desenvolvida por duas, três equipas, nas quais foi feita a especificação, mas depois na realidade, que a forma da informação passar, ou seja, imagina, um fechete XML que circula dentro da aplicação entre três módulos completamente isolados, devia ser o TF8 e devia ter a TEC Pedro, e afinal, aqui pelo meio, tem Pedro com o Pé Grande, e afinal, no final, nós só suportamos o TF7. Ou seja, como é que nós não temos este problema? A minha resposta é esta, é os contratos têm que estar bem definidos. Não é bem verdade, eu quero voltar a isso mais à frente, não me vou esquecer disso, mas ok. Os contratos têm que estar bem definidos para os testes contra os contratos. Claro, é isso que eu faço. Eu não vou funcionar dentro dos outros para fazer os meus testes. Posso cair de cara, percebi mal o contrato e fiz mal os meus testes. Não vou estar bem dentro do outro. Eu vou fazer teste de integração contra um sistema que eu modelei para representar o que o outro faz e o que o outro faz e o controlo. Posso falhar, mas esse tipo de coisas que podem ser caricatis, mas que acontecem na realidade, o encode e os testes estarem com elementos diferentes, isso não pode acontecer. Então, o contrato é muito diferente. E quando acontece, a responsabilidade é de quem? Posso dar um exemplo muito simples, o que me aconteceu a mim há uns tempos. Houve um cliente que me pediu para fazer uma ferramenta de integração com um fornecedor de óleos e petróleo e gasolinas, português. Não sei se querem perceber qual é. E mandaram-me um documento com as especificações de contrato. E eu posso-lhes garantir que com aquele contrato, aquilo funcionava que era espetacular. Até eu pôr aquilo em produção e nunca mais funcionar. Viemos a descobrir que a versão do documento que não tinha dado com o contrato não era a versão que estava em produção. Tive o problema na mesma. Espera aí. De quem é a culpa? Isso vocês vão ter que resolver. Mas voltando aqui só um bocadinho. Voltando aqui só um bocadinho. Só assim, calma. Não sei se repararam. É que eu tenho aqui... Acho que a mensagem era descobrir um jeito antes. Mais mal, mais cedo. É sempre o final. Sim, sim. Isso é a minha mensagem. Acho que essa é a minha mensagem. E isso consegue-se com, por exemplo, testes sanitários. Por exemplo. E mockups e coisas de género. Mas pronto. Comecei por aí que é um bom sítio. Agora, vamos olhar-se só para aqui um bocadinho. Em básico, eu tenho então uma tarefa. Só para não nos perdermos, vem de um backlog item. Em que eu defini uma pessoa. Que passei a saber a minha equipa como é que está alocada quando estou a fazer previsões. É pá, não precisei do project. Não precisei do project server. Não estou a dizer que ele não é importante e não serve. Serve. Mas até agora eu não precisei. E se calhar para grandes coisas e situações não vamos precisar. Tenho aqui logo a informação do que é que está a acontecer. Quem é que está alocado ou não. Olha, por exemplo, a Estrela. Já tramei. Ela disse que tem 30 horas. Eu dei-lhe 100. Toma que já aprendeste. Ok? Esta informação toda que vocês estão a ouvir-me aqui dizer. Eu não a tenho escrita em lado nenhum. Está a ser gerada automaticamente e está a aparecer aqui. Ok? Entretanto, o que é que aconteceu? Epá, a Estrela é uma pessoa fantástica e chegou aqui algum tempo depois e disse. Agora já só me faltam 10. Ok? Eu acabei de fechar e ele já atribuiu uma informação fantástica ali daquele lado. Ok? Já só faltam 10 horas. E se eu agora vier aqui ao sprint, ao board, ok? Eu vejo efetivamente o que é que me está a acontecer. E isto vai ser replicado. Para quem conhece o Cram, do Burn Down Chart, que me vai dar informação do que é que está acontecendo no projeto, com uma linhazinha fantástica, que esperemos que seja assim para baixo, porque se não for, quer dizer que a gente não vai conseguir cumprir esse print. Primeiro em um outro. Primeiro em um outro. Ok? Portanto, voltando só aqui para nós nos percebermos, tudo isto está deste lado. Agora, vamos imaginar só um bocadinho mais. Um cliente ligou-me neste momento e diz-me assim. É para o Pedro, mas eu preciso saber o estado daquele, o work item daqueles projetos. E o que é que, invariavelmente, nós fazemos? Fazemos aquilo que eu disse no princípio. Ok. Então, como é que eu consigo não fazer isso? Tenho aqui uma coisa fantástica que se chama Excel. E vou criar aqui uma nova... Worksheet. O tempo é a primeira em um ano, ou por nove em um ano. Ou seja, falta o que eu já fiz. Ou posso ir com a mesma dos dois? Não quero mentir, mas daquele gráfico listável é o Remaring Worker. É o que falo agora. Ok. Eu agora... Mas atenção, isto tudo é possível de fazer diferente se quiserem alterar o template, porque vocês querem fazer outra forma. Nunca experimentei, duvido. Não podes. As horas estimadas, como se diz? As horas estimadas, 100 horas, e o Remaring Worker... Vamos desfocar-nos da metodologia. Ok. Porque se utilizarem outra ou uma vossa, vocês põem lá o que quiserem. Na metodologia que estamos aqui a utilizar, tu tens lá o tempo estimado de completo, e vais decrescendo o tempo até chegares ao valor que, hipoteticamente, zero. Porque se subtrair as horas gastas, dá-me aqui informação. Que eu gastei 20 horas, é pá, fantástico, mas eu quero saber, a tarefa vai estar pronta no final. Se ele passar de 100 a 10, pode acontecer trabalhar no tempo. 50 ou 200. Portanto, o que interessa é ser o seu estimei 100 e o que eu vou ter de 50, e eu percebo, é pá, que a tese é a avaliação, mas o que vai ter mais dado para este projeto, deixar de estimar 100 e estimar 50. Aqui não consigo perder isso. Portanto, com as números horas, ou só consigo ler o erro. Já me respondi, senão eu... Já estou... Eu percebo, também, eu percebo que as perguntas... Eu estava daqui a lado, pá. Ok. Eu agora estou fantasticamente no Excel. E eu, uma das formas que tenho de comunicar com o cliente é aquele portal fantástico, não é? Pá, mas o portal não tem lá tudo. Há, às vezes, há clientes que nem sequer querem ter acesso ao portal. Mas ter acesso no Excel, podem ter. Então, eu chego aqui, alegre e fantástico, e digo assim, quero uma nova lista, que por acaso é uma lista de fixtures. Pronto. Aquilo que eu estou a ver no Excel é aquilo que o TFS tem para este projeto. Se eu chegar aqui e disser, epá, eu quero pôr aqui uma nova fixture. Acho que eu posso fazer assim. Posso. Uma nova fixture. Blá, 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 blá. Então, publish. Está publicado no TFS. Agora vamos parar aqui um bocadinho para ver isto recentemente. Epá, ou blá, e tu puseste ali features. Então, e se forem tarefas? Ou se forem para o backlog item? Quer dizer que o cliente sabe imediatamente o que é que está feito? Sim. Então, e se forem bugs? E o cliente chegar ali ao Excel e colocar ali a informação sobre os bugs? E fizer publish. Quer dizer que eu recebo logo do meu lado bugs que ele está a encontrar quando está a fazer testes? Eu não estou a dizer que esta é a melhor forma. Estou a dizer que é possível. Sim. Então, e se eu descobrir bugs do outro lado? O cliente vai saber que estes bugs não estão corrigidos? Sim, porque quando eu fechar do outro lado eles vão aparecer fechados aqui. Então, e quando é que vocês é que mandaram para o cliente? Então, um é este. O primeiro. Porque a partir daí até tudo refresh a bola automática. É pá, mas ô Pedro mas tu puseste fixtures isso não presta para nada eu quero aqui outra coisa. É pá, está bem desculpa, vê lá fixtures não presta então vamos aqui deixa eu ver se eu consigo apagar isto assim agora é azulzinha eu não quero passar há uma coisa chamada queries que são do sprint como por exemplo o work in progress eu chego aqui e tenho o work in progress o work items em progress deixa eu cá virar se eu consigo apanhar isto corretamente ok? Os outros não conseguiam apanhar aqui ok? Backlog vamos ver isto está baseado em que quando eu clico aqui e faço new list reparem que ele tem aqui uma coisa chamada query list isto são queries que são pré-programadas do lado do TFS e que eu depois disponibilizo para quem eu quiser nomeadamente reparem agora já vos posso mostrar isto deste lado estas queries que aqui estão ok? features e as shared queries por ao do backlog são aquelas que estão a aparecer no Excel então vamos aqui imaginar eu só quero ver os bugs abertos e por isso quero mostrar ao cliente a query de bugs abertos então vou aqui faço uma nova query em que digo que é o work item type do tipo bug em que o state seja accepted ok? faço save e já agora faço rename assim bugs open bugs e vou guardar isto para as queries share e pronto quando eu agora vou aqui ao Excel passa que é disponível aqui se tudo correr bem o mapa open bugs quando eu tiver bugs vou mostrar aqui os bugs é pá mas eu não gosto das colunas isto devia ter aqui mais informação que isto não me serve tudo bem vamos aqui o caso não escreveu na esquerda queremos por exemplo sei lá a descrição do bug pronto está aqui e o que é que eu fiz para fazer isto dois minutos a fazer isto fazemos a primeira acción fazemos o que é que o cliente faz guardamos as queries criamos um novo projeto sem template até pronto nos enganarmos pomos lá as queries fantásticas Excel para o cliente o cliente nunca mais nos pergunta está aqui ele que faça as contas dele ele que veja o que é que vai acontecer ele veja se os bugs estão corrigidos ou não quantas vezes ele pergunta é pá mas aquele bug que está em manutenção já está resolvido podemos ter uma aplicação para fazer isto e há muita gente que tem uma aplicação fantástica que é colocada na frente da na nossa internet que os clientes vão lá fazer o login password username valida se os bugs estão é verdade mas dentro de desenvolvimento está tudo aqui ok eu disse-vos que havia uma melhor forma a questão do feedback aplicacionalmente perceber se temos bugs ou não temos como é que dizemos que há bugs como é que dizemos que não há bugs como é que fazemos esse tipo de gestão então eu chamo a vossa atenção por uma ferramentazinha muito engraçada que também está aqui disponível que se chama request feedback e temos dois tipos de feedback que podemos dar feedback como apetece ou seja estou a utilizar a aplicação e descobri que havia um erro e vou lá e digo olha aqui isto aqui tem um erro toma lá para não estar a corrigir isto ou eu como developer como equipa faço um pedido de feedback a quem testa para me dar um feedback sobre a aplicação e colecionar isso ok como é que eu faço isso bem vou aqui ao request feedback e ele pergunta olha Pedro fantástico diz-me lá o que é que queres mandar o feedback pode dizer ele antes do projeto ou não e eu digo é pá quero mandar para o P.Rosa e quero mandar para a Isprela que por acaso neste caso são os dois do projeto imaginem que isto são as pernas mas isto não faz sentido então e quer sobre o que é pá sobre a web application e a web application e a web application é esta estamos na hora de almoço e eu gosto porque a malta dê feedback sobre o recorde ok pensa que isto é mais específico que isto sobre a determinada situação testa página principal e aqui o que é que isto vai crescendo o que é que eles efetivamente têm que testar onde é que eles vão ver efetivamente ver o que é que estão a fazer é pá e eu vou dizer aqui olá estou satisfeito faço um preview e o que é que isto vai fazer vai-me perguntar para quem eu aqui não tenho internet vai-me mandar um mail para esta pessoa com este mail que aqui está com o install de feedback tool que vai dar uma ferramenta gratuita que está no site da Microsoft que me vai permitir fazer o que? dar feedback então vamos só agregar aqui p rosa at outlook.com send isto vai-se queixar provavelmente acabei de mandar o mail não vai chegar a lado nenhum deixa eu ver se eu apanho aqui a ferramentazinha fantástica não está aqui chama-se nem de feedback estou muito a dar o mail das 8 agora estou a tramar aí que há outra forma de ver isto e aí que há outra forma de ver isto também tenho um código aqui acho que falta falta de qualquer coisa falta de um cartel não 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 desculpa não é a par é a par mas eu gostava de ter a net pode usar a internet aqui como pode usar posso? sim a minha sequência ah pois posso mas não vai ter que ser feito assim vai ter que ser feito assim vai ter que ser feito assim não sei se vocês já repararam este o open agora tenho que abrir o bravo e acertar aqui o é e o e o o o o o o o o Eu acho que ele não está a conseguir interpretar o MFPS. Ah, pode ser uma coisa engraçada. Estou obrigado por me ter lembrado disso. Tu tens uma definição interessante e engraçada. Ok, agora sim. Não sei se repararam. Abriu aquela opçãozinha que ali está com aquilo que eu preenchi do outro lado. A aplicação. Eu clico aqui em Provide. Diz-me aqui o que é que eu tenho para fazer. E agora tenho aqui um conjunto de hipóteses que eu tenho para escrever e fazer qualquer coisa. Ou seja, chego aqui ao recorde. E agora também já vou ter nele. Já posso fazer isto. Mais ou menos. Vamos dizer que sim. E chego aqui e digo. Olha, eu quero fazer um screenshot disto. Porque é efetivamente isto que eu quero ressaltar. Ressalvar. Fantástico. Acabou de estar aqui. Posso comentar. Posso fazer gravações do ecrã com a minha própria voz para dizer o que é que encontrei que está errado. Posso gravar só a voz. Posso gravar só o ecrã e mostrar exatamente quais são os passos que eu acho que estão incorretos. Comentar isto aqui. E no final. Next. Submit and close. E adivinhem lá o que é que vai acontecer. Isto vai aparecer no TFS. Com o feedback do cliente. Perfeitamente documentado. Com datas. Para que a pessoa possa identificar aquilo de uma forma a que possa utilizar a ferramenta a partir daí. E que me reparem. É que nós não fizemos nada. Eu utilizei uma ferramenta de storyboarding que a Microsoft me dá para incorporar isso no projeto. Utilizei uma ferramenta de feedback que a Microsoft me dá para incorporar no projeto. Eu tenho o projeto todo gerido no mesmo sítio. Toda a informação flui para toda a gente e vive do mesmo ponto. É verdade que isto também faz chave de controle. Os passos. Quem é que aqui utiliza o TFS para source control? Source control. E quem é que utiliza além do TFS, Git? No TFS? Sim. Git no TFS? Sim. Também é possível. Repositório local. Utilizares Git. Utilizares TFS como... Primeiro curioso. Primeiro curioso. Primeiro curioso. Sim. Ok. Isto tudo para chamar a atenção do quê? Isto também faz source control, é verdade? E também tem uma base de dados fantástica onde o código está com deltas e nós podemos ir buscar e saber exatamente que código é que estamos a fazer. Como vocês não sabem, eu vou-vos mostrar essa parte só por 5. Deixa eu cá ver. Bruno, como é que eu estou de tempo? 20 minutos. Ah, ok. Então, está bem. Então, agora passamos para o Visual Studio. É que o Visual Studio também permite isto tudo. Ok? É que eu até agora não abri o Visual Studio. Não estou a sair do Programador Porto. Estou a fazer tudo o resto. Então, agora chego aqui e vou alegremente e feliz criar aqui uma solução. O que é que vai ter? Nem sei. O que é que vai ter? Porque não interessa. Ok. Em C Sharp, em Web Forms e vai-se chamar Website 1 que é fantástico. Estou a ver este ecranzinho fantástico que aparece aqui. Adivinhem lá o que é isto. E já não está. Documentos, My Work, Bending Change, Source Control, Work Items, Reports, Builds. Isto não tem a fixe? Ok? Portanto, eu dentro do meu Visual Studio, eu tenho tudo. Então, eu não preciso sair daqui. Sim. Encomendar consigo. Não consigo é que eles cheguem. Ok. Isto há de ser a aplicação fantástica. O que é que há de fazer? Não sei o quê. Isto é só fazer aqui o Play. Para ver o que é que ele faz. Para me mostrar a questão, deixei aqui o Paulo Assis, que há pouco vos estava a falar. É isso mesmo que eu quero. Era mesmo este site que eu queria começar. Agora vou aqui, fantasticamente. O Solution Explorer. O Solution Explorer. Está aqui. E vou fazer isto. O Solution Explorer. O Solution Explorer. É extremamente difícil. Há pouco a minha pergunta tinha a ver com isto. Ok? Para quem me estava a perguntar. O Solution Explorer. Está aqui a opção de escolher Git. Mas eu quero TFS. Quero colocar isto dentro da única coleção que tenho. Quero fazer aqui um novo folder chamado Dev. Porquê que eu crio vários folders? Porque eu opto pela política de branching com três branches. Em que a política de permissão é dev para qual e para prod. Porquê que eu tenho três branches? Na realidade eu não precisava. Eu podia fazer isto tudo novo. Porque eu quero controlar as permissões em cada um daqueles branches. E é mais fácil fazer isto através desta forma. E também me permite muito facilmente fazer quick fixes. Agarrando no branch da frente e fazendo fixe. E depois incorporando para trás. Se eventualmente precisar. Às vezes são coisas que eu não quero fazer porque até já foram corrigidas. Mas pronto. Ok? Portanto o que eu faço é isto. E venho aqui dentro e faço isto. E isto dá-me. Se não decorrei bem. A adição ao TFS. E isto dá-me os check-ins. Agora. O que é que agir aqui na questão do check-in? Eu falei antes de check-in policies. Fazer-me check-in é fantástico. Aqui tem-se o nosso check-in de cobrar a build. Então e se nós introduzimos 10 bugs? Quem é que é responsável? Então e este check-in foi por causa do quê? Ou seja. Que raio de código que eu fiz para cumprir que raio de funcionabilidade? Com o TFS, com o source control ou com qualquer outro normal? Esta resposta é respondida como? Não é. Eu não tenho forma de garantir que este check-in que eu vou fazer, que por acaso é o início da minha aplicação, representa uma determinada tarefa que alguém é suposto ter feito e que demorou X tempo. Certo? Certo? Mas aqui eu posso fazer isto. Posso, não obrigatoriamente, posso obrigatoriamente definir-se intermissões. Ok? Eu posso dizer que é obrigatório associar isto a uma determinada tarefa. Esta é uma má associação. Eu estou associando a uma feature. Ok? Não faz sentido. Mas o princípio é este. E então, repare. Quando eu faço isto, isto, já escolhi a feature. Já. E é ID6. Ok? O tipo de associação que quero. Ou seja, se é um associado ou é um convívio determinado. E, finalmente, faço o check-in. E com isto, o que é que eu consigo? Bem, o código necessário para cumprir esta tarefa é este. Se, eventualmente, acontecer em alguma circunstância ou precisar de perceber isto, então, somente porque o cliente, depois de estar em manutenção, pediu Epá! Mas eu quero agora alterar aquela funcionalidade. E nós tivermos que perceber onde é que reina a aplicação, vamos mexer. Porque o que é que tem direito àquela funcionalidade? Eu consigo fazer este trecho. De outra forma, eu não consigo. Ok? Portanto, eu utilizo toda aquela primeira parte que vocês viram com o objetivo de ter, depois, uma ligação que me permite integrar com o código a mesma informação e ter uma coisa que é única. Eu quero fazer uma promoção de código para produção, mas o cliente diz-me Epá! Tu estás aí a desenvolver coerente a funcionalidade. A pessoa quer passar esta. Como é que eu sei qual é o código esta? Esta funcionalidade. Não é o check-in que eu fiz. É esta a funcionalidade. Pode ter sido até três check-in. Não sai. Ok? Assim sai. É uma das coisas que eu não vou falar, mas alguns aqui tens a possibilidade de implementares builds automáticos, sendo que o exponente máximo dos builds automáticos é o conteúdo que não se interessa. Ok? Acho que já alguém falou disso aqui. Resumei. Ok? Portanto, reparem. Dentro do Visual Studio, se precisar de saber quais são as tarefas que tenho para fazer, se precisar de associar código a um outro, eu tenho tudo aqui. E exatamente a mesma coisa que se vê do outro lado, eu vejo deste lado também. Portanto, eu tenho integração completa com o Visual Studio. Ok? Entretanto, eu vou fazer só aqui uma brincadeira. Vou aqui ao Solution Explorer. Vou abrir a default. Vou aqui a este lado. Vou pôr aqui no page load fantástico. Uma coisa que não serve para nada. Faço check-in. Ok. Associo. Agora já sei. Vou pôr aqui o 6 na mesma. E passei a ter mais qualquer coisa associada ao mesmo o arcaico. Pensem nisto. Tem manutenção. Pensem nisto. Tem dates. Pensem nisto. Tem desenvolvimento. Vocês conseguem ter exatamente como têm sabido todo o código. Quem fiz? Quando é que fiz? Quando é que foi? O que é que foi? Tudo isto. Ok? Está tudo aqui. Só mais uma coisa que eu vos quero mostrar. Pensem nisto. Pensem nisto. Pensem nisto. Pensem nisto. Pensem nisto. É logo. Então. Repara. Fiz isso por engano ao princípio. Mas basicamente imagina o seguinte. Imagina que eu vi aqui a queries e fiz a features. E aquilo que eu tenho é a tarefa em que estou a trabalhar. Eu vi imediatamente. Quantos anos de fazer check-in o que eu faço, eu vi. Eu fiz isto. Eu tenho uma abordagem muito prática em ver pragmática em relação a isto. Prática e pragmática. Aqui. Há muita gente que se queixa que eu não uso muito isto. De forma a minha forma de trabalhar que eu uso muito isto. É pá, mas assim estou sempre a criar tarefas e não faço mais nada. As minhas tarefas às vezes são tão micro como aquilo que tu vais fazer naquele momento. Mas o detalhe também é muito reduzido. Ok. É quase como se tu escrevesse aquilo que tens na cabeça. Eu vou fazer isto. Vou fazer isto e isto e vou pôr ali um cartão de base de dados. Vou fazer isto e isto. Seio. Quando fazes check-in tens uma hipótese de fazer revise daquilo que escreveste. Ok. E nessa altura é que eu digo, é pá, afinal não fiz bem isto e fiz isto e isto. Mas como tenho história, eu depois tenho a informação toda. Ok. By the way, eu não vos estou a mostrar isto. Mas isto tem um motor de análise, de análise de services por trás. E tem um cubo. É pá, qualquer relatório que vocês queiram tirar, que seja específico à vossa organização, o cubo está lá. Portanto, é possível escrever essa informação e fazer reportes em cima desse cubo. Novamente voltando à funeira dos petrólogos e afins portuguesa. Não devem haver muitas. Eles, quando eu trabalhava aqui na Microsoft, pediram-me para eles fazerem uma demonstração de TFS que fosse para equipas que não desenvolvem o software. E eles implementaram. Eles tinham, não sei se tem, um TFS implementado para equipas que não desenvolvem. Para equipas de arquitetura. Porquê? Porque o processo todo de controle e garantia de que as coisas aconteçam é muito fixe. Ok? Portanto, eu agora fiz check-in. Tenho o código fantástico daquele lado. Se eu agora quiser vir ao source control... Deixa eu ver se eu consigo ver onde é que isto está... Eu no novo... Não sei onde é que está o source control... Se vir aqui a dizer source control, livro... É no file. É no file. File, source control... Ah, muito obrigado. Mas eu quero é abrir o source control. Ah, é... 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 É no... Team Explorer. É no... Team Explorer. Team Explorer. Eu acho fantástico. Mas estão a ouvir aquele análise que o Pedro deu de uma autoestrada com 40 faixas e virem muitos carros na minha direção. Como que eu estou a sentir agora. Basta um... Tenha a certeza. Team Explorer. Experimente a ver no Team. Não... É no meu View. Sim. View... No View. Conecta-me para o Legend Server, pois tipicamente aparece ali no Start. Algumerei uma... Uma janela de Team, qualquer coisa... Ah, pronto. O que mesmo Explorer é este hoje? E agora carrega nessa casinha agora. Deve estar no Toro. Ih, a minha torre ainda segue. Pronto. É isto que eu quero. Muito obrigado. Olha, por falar nisso acabei por me enganar e não pôr isto dentro do C2C. Agora, o que é importante aqui é que vocês aqui em cima têm todo o manancial de informação. Nomeadamente, aquilo que me interessa. O Branching e o Merging. E agora vamos imaginar que eu fiz qualquer coisa que fizesse sentido. Ia passar aqui para... Qual? E eu fixo aquilo que quero passar. E eu utilizei isto para vos chamar a atenção de mais um conjunto de coisas. Ok. Quando nós fazemos um check-in, é um 6.7. Nós podemos fixar por label, fixar por data, fixar por última versão ou por versão do workspace. Tipicamente eu utilizo por versão e faço a passagem de uma versão para qualidade. E faço sempre a passagem assim. Está vendo? Entre branches. Da informação de lado para o outro. E depois, tenho sempre identificado claramente o que é que tenho em cada uma delas. Isto tudo para vos dizer o quê? Se calhar é mais fácil no outro sítio que era onde vocês queriam que eu fosse há pouco. Eu não fui. Ao file. File, 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 file. Force Control. Find. Find. Find change-7. Se eu quiser encontrar qualquer coisa aqui, eu tenho o change-7. Se eu quiser encontrar o que este change-7 cumpria, eu tenho a informação. Era isto que eu vos queria mostrar ao Cato. Não era o resto. Ok? Era o tal traceability que eu vos estava a mostrar. Eu é que andei a navegar para a descrição do vídeo. Já agora há ali mais duas coisas importantes que eu refiro só. Check-in note é uma nota de linha que nós passamos no check-in. Fantástica. Policy warnings é quando nós associamos no check-in policies que têm de ser cumpridas ou não. Nomeadamente, por exemplo, fazer um code analysis, nomeadamente por testes sanitários. E ela obriga a que essa formulação aconteça e mostra o que é que está acontecendo. Dá-me a procurar ao contrário pela feature? Dá, mas a feature tu já tens isso nos work items. Ok. Então tu consegues a encontrá-las muito fácil ou não. Muito obrigado. Eu posso dizer como é que eu faço? Eu o check-in, ou como é o número de baixo. Eu preencho o comentário. E é um caso da pessoa que eu preencho o comentário. É um pouco do tipo de bateria. Também passadas as áudas no vídeo. A gente está fazendo a minha solução. Eu deixo que é fazer mais para baixo. Para o leitinho. Para o valor do software, para a gente. É no Insta que consigo ver o comentário. É no Insta que consigo ver o comentário. Por isso é que eu faço uma label por versão. E eu passo passagens por versão. Ou seja, eu não faço por comentários. Não faço por work item. Normalmente fixo uma label de version. E passo aquela versão. E faço find por label. Essa é a minha abordagem à empresa. Acaba de me explicar bem. Eu tenho um espaço de merge. Eu tenho muitos merge. Eu tenho muitos merge. E depois... Sim. Isso chama-se novamente cherry picking. Ou seja. Há dois tipos de merge. Do ponto de vista de produção. Desenvolvimento normal. Que nós utilizamos. Um merge de uma versão. Ou seja. Temos qualquer coisa terminada. E queremos passar para a qualidade. Para testar. Um merge mais imediatista. Que é aquilo que eu chamo cherry picking. Eu não. A documentação chama. Que basicamente é passar um change set. Ou uma funcionalidade específica. Mesmo que as outras não estejam prontas. Ok. Isto às vezes acontece. Por bug fixing. Mas muitas vezes acontece. Porque o cliente agora. Precisa mesmo. Daquela funcionalidade. E tu estás. A meio do processo envolvimento. Também tem bug fixo. Tu. À cima de alguém do main. Um parque. E tu não queres fazer código. Um parque. Tem um produto. Se queres. Tem um produto. Tem um produto. Que eu faço. Que eu juro bem. E chego na versão. E isso tudo. Mas tem que fazer mais. Para os níveis todos. Ou para aquela que o cliente tem. Que precisa de um patch. Se tu leste. Não sei se vocês leram. Mas existe um livro. Da Microsoft. Sobre source control. Que tem as boas práticas. No complexo. Tem lá um guidance. Exatamente. E há um que eu gosto. Particularmente. E que não é da Microsoft. São os livros da VROX. W-O-R-O-X. Tem um sobre Visual Studio. E sobre source control. Que também tem muita coisa a fazer. Ok. Estes são os dois. Que normalmente nós utilizamos. Para dúvidas. E questões. E afins. Mas é o que eu acho. Que faz mais sativa. Bem. Tinha 5 minutos. Para dúvidas. Não era? Ok. Então vamos formular a pergunta. Pergunta não. A ajuda. Que é. A forma como quando se corrigem bugs em produção. Ele faz e eu também faço. Eu tenho 3 branches. Dev, qual e prod. Eu tenho um problema. Um bug. Eu corrijo. Do de prod. Depois faço para trás. Ou nem sequer faço. Porquê que às vezes nem sequer faço? Porque às vezes aquilo que eu tenho em dev. Já tinha esse problema resolvido. Já tinha sido identificado. E uma nova possibilidade até já tinha corrigido. E eu sei. Portanto não faz sentido estar a fazer para trás uma coisa que na realidade não vai acontecer. Ok. Essa é a minha abordagem. É a abordagem que eu vi na Microsoft fazerem. Foi o momento. Eu vou acompanhar. Até a hora eu não espi. É. 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 Ok. Bem. Então só para terminar. Vamos só aqui atrás. Para ver se eu vos respondi pelo menos algumas das questões. De menos. Tem menos. Ok. Como é que nós conectamos com o cliente? Excel. Power Point. Feedback Client. Share Point. é a forma como nós integramos para o cliente. Tudo o que queremos de documentação é o champanhe, tudo o que queremos de colecionar a informação dele. Há uma tool que eu não falei que eu utilizo e que vale muito a pena e para quem faz manutenção esta é muito importante, que é o Fiddler. Quem é que daqui utiliza o Fiddler? E quem é que daqui sabe que o Fiddler integra com o TFS e o resultado daquilo que a pessoa alegremente clica muita fixe pode ser um teste dentro do TFS. Ou de outras ferramentas. Pronto. Ok. A verdade é espetacular. Um cliente que acha assim, pai, tenho aqui um erro intermitente que me acontece e eu não, e se vocês não querem lá estar, vão lá e instalar o Fiddler, que é grátis. Põe aquilo a correr para aquela aplicação durante x tempo. É o Fiddler também, é que é o Fiddler CAP. Sim. Só faz a CAP que eu não mais faço a conta do original. Fixe. Eu utilizo o Fiddler, portanto já aprendi mais uma classe. E depois a seguir incorpora aquilo como um teste. É que depois isto parei aqui da coisa. Ora bem, estamos a falar aqui na correção de um banco, mas podemos falar aqui em testes. Certo? Como é que nós sabemos que conseguimos garantir que aquilo que o cliente testa é aquilo que nós também testámos? Então pomos o cliente a fazer o quê? A testar. Guardamos os testes que ele fez. Replicamos os testes que ele fez. Pelo menos naquilo que ele fez nós não somos apanhados novamente. Vamos ser apanhados novamente. Ok? Quanto é que nos custa? Sente que a manutenção desses testes pode ser um bocado custosa se tu quiseres mantê-los como testes de integração. Porque aí vais ter muito lixo ao barulho. É verdade. Mas qual é o benefício? Não é? Mas concordo contigo, claro que sim. Ok? Portanto, voltando para aqui. Portanto, se eu quiser trabalhar com cliente, SharePoint, Foundation, Excel, Project, se eventualmente quiser porque isto também simboliza com Project, Feedback Client, SharePoint, Storyboards e Fiddler. Neste momento eu também já fiz uma biblioteca que expõe interfaces como Odata. Portanto, já pôs as outras que a gente tem a ideia de violar. Eu, com Odata, nunca fiz. Isto tem um conjunto de web services por trás. Eu trabalho diretamente com os web services. Com Odata, porque sempre as outras primeiras fazem coisas. Já, precisa de mais fins, portanto, fazer muitas coisas. Ok. Como é que eu faço tracking de código versus requirements? Portanto, tenho que fazer os requirements do TFS. Quando faço check-in associo e sei exatamente o que é que bate com o quê. Sei quem é que desenvolve, sei que tipo de requirement, quem é que fez o quê, que inversão é que o código está em cada um dos sítios. O que menos é que tenho? Está tudo aqui. Como é que eu tenho um software estimation um bocadinho mais estimation? Ora bem, se eu digo quanto é que aquilo demora, se eu digo quem faz, se essa pessoa diz quanto tempo é que demora e se esses dados são todos disponíveis, a única coisa que eu tenho que fazer é extrair esses dados e olhar para eles, para lhes ver, para perceber exatamente quem cumpre o quê. E finalmente, source control. O que é que eu tenho que fazer source control? Tenho o source control do TFS, que me permite o quê? Bem, permite-me implementar políticas de check-in e check-out. Políticas de check-in que me dizem que eu tenho que associar work items. Políticas de check-in que dizem que eu tenho que correr testes. Políticas de check-in que me dizem que eu tenho que colocar comentários. Políticas de check-in que podem ser o que eu quiser porque tu lhes sensível. Ok, então o quê? Então posso fazer mais o quê? Posso fazer branching, posso fazer merging, posso fazer shelving. Shelving e unshelve, permite-me fazer uma coisa de básica que há bocado é um problema que eu também tinha, que eu tenho um nível para a junior da equipa, não quer que ele faça check-ins no código, mas quer que ele trabalhe. Ele faz shelve, eu faço unshelve, todos os testes, aquilo está ferreiro, o gajo tem que fazer um bom trabalho, ou diga ele para fazer check-in, eu faço o check-in por ele. O que é que queres dizer com isso, tarefas para sprint para a frente? Ok, já estou a dizer, imagina-nos que um tabulho está ali, e eu quero que ele faça já alguma coisa, mas não quer que ele faça check-in, não quer que aquele sprint tenha aquela informação, até que a minha máquina de build-se para que ele vá fazer a aplicação, leve o código que não é suposto ir naquele sprint ou naquela revista. Portanto, eu posso pôr a trabalhar mais à testa, eu tenho um tipo de coisa, eu tenho um tipo de coisa, eu tenho um tipo de coisa, e os meus clientes são mesmo maneiras, eu devia-lhe explorar algumas coisas, mas faz shelve, porque não tem muito código que é que gostar deste sprint, faz shelve. Há uma outra solução, eu sinceramente não sei qual das minhas iria utilizar. Podes fazer branching, fazes branching e começas a desenvolver um novo branch, e depois logo fazes umas a seguir. Podes fazer shelve, e há uma coisa que me está a faltar o nome, que é não... Check-ins, agora existe uma nova noção de check-in, que é check-in privado. Alguém me pergunte como é o nome? Há um private? Não, 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 mas eu não estou a falar em dito, o TFS não tinha, e agora temos check-ins privados que são específicos só para ti. Exclusivo? Exclusivo. Já vou procurar. Existe uma outra hipótese de fazer isso. Poderá subir para isso? Sim. O branching é... de forma que me parece... Não, depois que eu quero a albatória, mais à frente tem que me pegar o primeiro. A ideia do shelve... A ideia do shelve é que o próprio programador está a fazer uma coisa, tem que ir conter aquilo que está a fazer e fazer outra. E guarda aquele estado, e depois volta lá, recupera o estado. E acho que em 2003 ainda está melhorado. O shelve para mim serve para duas coisas. É o que o palco está a dizer, ou seja, eu estou a fazer uma tarefa, e a meio vou ter que fazer outra, e tenho que fazer uma coisa com o código tempo, porque não posso colocar na build, porque se o bloco da build vai falhar, porque não está terminado. Portanto, eu faço shelve, faço aquilo, faço check-in, e depois continuo a trabalhar nisto e faço check-in posterior. Outra questão que é, eu tenho um portátil, e acontece-me, há algumas vezes, cheio da organização, mas aquilo que tenho não pode ser ainda colocado no TFS. Exato, então faço shelve para garantir que se eventualmente eu perder alguma coisa, pelo menos é recuperado. E o shelve também não garante que até chegar a esse ponto, todo o código vai viver bem com essa alteração também, não é? Exatamente, por isso é que eu não faço check-in, porque ele não está batendo os testes sanitários assim. Eu queria dizer uma coisa, mas eu não tenho 100% de certeza, e vamos buscar o shelve, não resolve conflitos. Ou seja, quando vamos buscar o shelve, ele esmaga tudo. Eu também tenho esta ideia. Sim, esmaga tudo o teu. É uma fotografia de tudo o teu. Ou seja, fazeis trabalhos, quando fazes a shelve, ele esmaga tudo. Sim, isso é verdade. Ok, como é que incorporamos developers, consórcios de controle, com a parte de todo a desenvolvimento, que nos permite buscar a documentação, que nos permite fazer análise de código estática ou não, que nos permite obter essa informação. Portanto, na prática, eu terminava por aqui. Espero que vos tenha mostrado mais coisas do que aquelas que são normais. Se tiverem mais questões... Bruno, eu sei, onde é que é o jantar? O almoço, não é? No almoço é uma boa altura para te colocar as questões. É mais fácil de te convencer a coisas quando tu estás a comer. Se quiserem fazer alguma pergunta, estou à vontade, sei que fui respondendo durante o... Foi fácil ensinar os clientes a usarem esta... É pá, depende dos clientes. Tenho várias situações positivas com clientes proactivos. Com clientes não proactivos, ou seja, que não querem trabalhar. Não estou aqui, clientes. Trabalhar é um problema. Eu tenho clientes, vou dizer o nome de um. Há um cliente com o que eu trabalho muito, que é o Grupo Interposto aqui. Tenho gestores de projeto, malta, que gostam de saber a informação. A experiência foi espetacular. Eles agora nem me mandam, mas eles me mandam. Vê aí, só me mandam mais quando é que entrares para responder na cabeça de agenda. Olha lá, estou aqui a ver isto. É o único feedback que eu recebo de volta. É o que eles sabem. Deixou de ser a minha responsabilidade informá-los e a deles perguntar. Eles perguntam-lhes como é a situação. E quando eu não estou lá porque fui para o outro cliente, o report está atualizado. Sim. Então, passamos para a gestão da equipe, que, de fato, pode, normal, digamos, a gestão da equipe, que a gestão da equipe, que a gestão da equipe, que a gestão da equipe, LRUB até a equipe de A gestão da equipe, que é, adjustment fica a ver no sistemaértico dele um documento, e como é que eu vouерia a gestão da equipe? Pese a pensar que Columbine é necessariamentepolitica como funciona. E se puder estar tizendo a equipe da equipe da equipe, É assim, o Visual Studio e não o TFS, vou só repetir a pergunta, se isto não for o código que for base de dados, temos alguma coisa que consiga trabalhar com isto? Base de dados é claro. Está bem, tudo percebe. Dados, vá. Pronto. Não está aqui ninguém que trabalhe com base de dados, a gente não gosta de nada dessas pessoas. A resposta é muito simples. Primeira vez eu selecionei ferramentas que nos permitem olhar para isso, ou seja, para as bases de dados em termos de desenvolvimento. É duas ferramentas que me saltam à atenção e que eu uso muito. Uma tem vez com a script comparison, schema comparison entre bases de dados e geração de diferenciais que me permitem fazer atualizações pontuais. O que me permite identificar o que é que muda e permite-me que, nas minhas versões de código, essa informação também flua juntamente com ela, para que eu possa propagá-la. Outra coisa que faz, para testes, é a geração automática de dados massivos, para colocar dentro da base de dados. O que me permite, também, de uma forma simpática, eu poder gerar um milhão de registros, dez milhões de registros, como o Pedro fez, com relações entre tabelas, e que aquilo seja minimamente físico, ou seja, que o número de contribuinte pareça muito contribuinte, que o número de telefone pareça muito telefone, que o e-mail pareça um e-mail, and so on, and so on, and so on, and so on. Portanto, essas duas ferramentas, juntamente com o Visual Studio, com o TFS, ajudam. Palpita-me que a primeira é capaz de ajudar muito nas questões diferenciais para perceber o que é que vai passar. E, se vocês vão, os pessoas, se não tiver, não. Se vocês vão apresentar a questão da gestão da presença da base de dados, a questão da presença dela, que vai mostrar para a polícia, todos os lugares, se não tiver, não. Sim. Existe uma solução alternativa que é aquela que eu uso nos meus projetos já há bastante tempo, que é, em vez de teres dois, em vez de teres um schema, que é o schema da aplicação, e comparar, seria guardar os deltas que tu aplicas à base ágil, ou seja, à medida que desenvolves a aplicação, as alterações que são sempre feitas, estão todas guardadas em projetos? Mas isso é o que tu podes fazer com o schema compare. O schema compare gera até estes deltas. Mas tu as precisas de uma ferramenta para o escolher? Ele próprio corre, se tu quiseres num, tu podes dizer este, 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 este e ele executa. E estes escritos com um data project são source control, quer dizer que a partir daí tens um mecanismo de inversão a funcionar. E estes escritos com um data project, estava disponível, era um pack-a-parce. Sim, era um data qualquer coisinha. Sim, mas atenção, que isto que eu estou a falar não é bem o que existe no Windows ou no Office, não tenho nem a certeza. Ok? Isto que eu estou a falar, só para vos dar uma ideia, estamos a falar de uma coisa que nós fazemos. Tools, schema compare, se encontrarem e digam, existe aqui uma. Então, como vocês podem ver, é uma ótima coisa que eu fiz para... Pode haver já algumas coisas, mas já estão a ver comida à frente. Ok, mas existe uma ferramenta que é espectacular e que mostra as comparações. Eu gosto disso, mas gosto fundamentalmente da questão dos dados, porque ele também faz isso com dados. Faz comparação de dados entre tabelas e diz quais são os diferentes. Dentro dos isostérios. Já agora há só aqui um à parte. Eu utilizo uma coisa que não sei se todos utilizam, não sei se quer estar correto, é a minha metodologia. Eu tenho constantemente bases de dados que eu chamo de bases de testes. Bases de testes que eu vou incrementando com valores. Atenção, bases de testes são bases de dados igual à que o cliente tem. É uma base de dados com tabelas de testes que eu sei que têm resultados que eu posso aferir. Full. Uma tabela com números de cartão de visa. Com datas de validade com nomes. E com um campo adicional que diz valid, unvalid. 1 e 0. Ok? E isto eu cresço cada vez que for um cliente que me deixa utilizar. E eu pergunto que me deixa utilizar parte dos dados para eu enriquecer o meu modelo. Porquê que eu utilizo isto? Porque cada vez que eu preciso de fazer testes em alguma coisa... O TFS permite fazer testes unitários mais ou menos automáticos. Que me permite apontar para uma base de dados. Para uma tabela. E executar com todos os registros que lá estão. E ver um autocâmbio. Então imaginem. Eu estou a fazer uma rotina para tratar cartões de crédito. Quero saber se aquilo está correto. O que eu faço é um teste unitário que aponto para aquela base de dados. Para aquela tabela que eu sei que tem cartões de crédito válidos e inválidos. E executo. Se o teste passar eu tenho uma maneira de entender que ele está correto. E isto, como a base de dados vai crescendo com informação. Imaginem. Tenho um com moradas. Tenho um com números de telefone. Tenho outra com clientes. Tenho outra com produtos. Tenho uma quantidade de tabelas completamente assim isoladas. Eu tenho pelo menos uma garantia de que os dados que estou a utilizar são mida-minimamente definidos. E a minha base de dados não faz parte do cliente? É verdade. Sim. A minha base de dados não faz parte do cliente. Porquê? Porque também tenho a vantagem que é centralizada. Tenho a vantagem de eu vou enriquecendo os outros projetos e imediatamente vou ganhando vantagens em todos. Eu posso vir a descobrir lags em projetos porque acrescentei dados de cartões de crédito novos que me quebram deste lado e que eu passo a saber. Ok? É por isso que eu uso. Eu uso um recusador central de dados que utilizo para testes. Ok? Mais perguntas. Almoço pronto. O pessoal pode falar contigo e colocar-te as perguntas durante o almoço. Não porque eu estou a comer. Não, não. É só quando colocam as perguntas. Quando tu deixas comer tu respondes. Se forem perguntas que eu posso responder assim... Exatamente. Exatamente. É só quando eu vou fazer. Exatamente. Aplausos. 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 Aplausos.